Música 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 Filatinha Filatinha Não, pelo amor de Deus, cara, não vai embora não Pera aí, não vai embora não Música 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 Esse é o Mauro de São Paulo, vencedor da promoção Pringles Tá preparado pra ter um dia de rei aqui na MTV, Mauro? Mário, quer um beijinho Vamos ver os outros prêmios aqui, ó Um kit completo com batatinhas Pringles Tem também o mini system O que mais? Show exclusivo na MTV Participação no videoclash No pulso, pra apresentar o disco MTV ao meu lado, além disso Ele ganhou uma coroa, milhares de Frases foram enviadas, mas quem venceu Foi o Mauro de São Paulo, hein? Parabéns, Mauro Obrigado A gente se vê no disco, então Há transformations Tem também que desco teça, não vai embora Daqui a pouco Mas a gente se vê no disco O Hango